Olá a todos, eu sou a Dorpiela, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu hoje tenho aqui uma convidada especial, a Vera. Já não é a primeira vez, olá. Não mesmo. E então, a Vera veio cá passar o fim de semana connosco e nós decidimos gravar aqui uns videozinhos, não é? Vamos gravar então este vídeo e vamos gravar para o meu canal e um vídeo também para a página do Facebook da Vera, que é... Vera Innes. Vera Innes, muito fino, o teu nome, gosto muito. É o meu nome normal. Não é nome artístico. Não é nome artístico. É mesmo Vera Innes. É Vera Innes, pronto, e a página é Vera Innes. Eu prefiro que sigam-me por lá. Exatamente, eu vou deixar o link da página do Facebook dela lá em baixo para vocês irem lá diretamente e o link do vídeo também que depois por esta altura também já estará na tua página, não é? E então, pronto, nós decidimos gravar o desafio Not My Arms, que eu acho super divertido, super engraçado. Nunca gravei aqui para o canal, por isso acho que é a altura ideal, então vamos começar por mim, não é verdade? Vai ser engraçado. E é, basicamente é isso. Temos aqui a nossa maquilhagem, aliás, a tua, a minha, mas vais começar... A Vera vai começar por aqui, não é? Eu vou começar por a dela, vou por trás e com os meus bracinhos... Vai ser tão giro. Eu vou maquilhá-la. Por isso é que nós estamos neste vídeo sem maquilhagem, não é porque nós gostamos de estar assim. Mas pronto, é... Isto é... Temos que nos aceitar como somos, também não somos a aceitar o mais. Isto é o que nós somos. Exatamente. E então, pronto, vamos começar já já o desafio, não se esqueçam de passar pela página da Vera, tá? E se vocês gostarem deste tipo de vídeos, deem um like também, subscrevam o canal aqui em baixo, ativem as notificações e deixem um comentário aqui em baixo, que eu adoro dois vossos comentários, por isso, já, vamos começar. Vamos. Vou começar com o primer. Sim, como bem. Acho que é suposto... Não. Não tens que abrir as coisas já com os braços como se fosse eu. Ah! Não pensaria atrás, não sei, é muito fácil. Pronto, é assim. Ah, sou eu que... Eu vou falando também, como se estivesse eu a... Ah, é? Acho que é, sim, ou não. Não, eu falo tu também, vamos falando das duas. Bem, agora estou aqui a aplicar o meu primer da Dr... Como é que é? Vira isso para mim que eu não estou... Da Dr. Brandt. Vou pôr o meu primer. Acho que tens de me ter os braços baixo para baixo. Baixo para baixo? Não, não dá. Não dá. Eu devia estar mais baixa que tu. O desafio é esse, amiga? Perfeito. Agora safa-te. Já. Não tens-me nos dentes. Tenho o primer no dente. Uau! Olha, eu até queria... Baixo a boca! Eu até queria tirar o meu cabelo da frente, mas és tu o que tens de fazer, eu não posso mexer as minhas mãos para nada. Agora tens as mãos com o... Com o produto. Com o produto, deste que é. Ah, este primer é muito suave. Por acaso é. Muito suave, muito macio. Está calada. É melhor ficar a boca. Este vídeo está-te tão ridículo. Uau! O meu cabelo também está a ser preparado com primer. Já não tinha, sim. Já não tinhas muito. Não tem mal. E pronto. E é muito suave. A minha cara, olha, já viste na câmera? O meu corpo está mais ou menos... Está mais escuro, estás a ver? A minha cara parece um fantasma. Um fantasma com rosacea. Agora, vamos lá. E ainda por cima esta base, que é a base líquida. É muita boa. Vou te sujar. É melhor meter nos dedos. Vou aplicar agora esta base da Catrice, que é uma base muito boa que eu adoro, que é a HVC, não é assim que se chama? É. Ok. Ai, eu não quero tirar de barro. Pois. É como tu quiseres. Olha, tens ali uma toalhinha, se sujares muito as mãos também. Ai, não posso mexer. Não, mas vou-te buscar a toalha, se não tu não mexeres lá. Toma lá uma toalhinha, para a Beira limpar as mãos, que vai lá fazer porcaria agora. É melhor falar isso. A Beira está escalada, estou. Tu não podes olhar para a minha cara, não podes olhar de lado. Não, não. Estás só a ver o que estás a fazer, não é? Estou a olhar para a imagem. Ok. Só podes olhar para a imagem, já é muito. Claro. Olha, que a seguir, já é domingo à tarde e a seguir ainda temos que depois sair para ir buscar o sushi, tens de me pôr a cara em condições. Ai, tu vais assim, com o receio? Com o sair. Não, ou então não vou acabar por não sair, vai lá o André. Porque eu vou ficar miserável. Ai, deixamos chegar aqui. Deixa eu ver se chegou aqui. E agora vou buscar um pincel da Morphe e vou aplicar a minha base, na minha boca também, que é preciso. Na sobrancelha também, porque não? Também, assim, na tela. E na testa, quase que não serve. O corretorzinho. Vamos aplicar. Pronto, o primer, a base, o corretor da Maybelline, o Fit Me, que é muito conhecido. Agora é que vai ser bonito. Que é muito conhecido este corretor. E agora vamos tirar um pouco. E vamos pôr na bochecha, porque a bochecha é importante ser corrigida. Eu não tenho medo de depurar o olho. Agora aqui perto da olheira. E agora aqui na outra olheira. Pronto. Eu ponho assim, só nas olheiras. Não me faço mandar fazer um ver, porque... Porque eu estou... Ela está a tentar fazer um ver. Mas não dá. Mas não está a conseguir. E pronto. E assim andamos. E agora a seguir vamos bater esta cena toda. Com este pincel da Morphe também, que é um pincel de correção. E pronto. E agora vamos tentar não acertar no meu olho. Vamos espalhar na bochecha. Agora estamos quase na olheira. Estamos na olheira, pronto. Vamos esfregar a minha olheira toda. Também uso este pó. Este pó é o Prime & Fine da Catrice também. Muito bom. Não é translúcido. Não é translúcido, mas está a acabar já. Está. Está a sair já todo. Todo porco. Muito bem. Vamos selar aqui o corretor. Para durar o dia todo. Agora vamos às sombras. As sombrinhas. Vamos usar aqui umas sombrinhas da Colourpop. Muito linda. Também é muito bom este pincel. É da Zuiva, por acaso. Ai. É da Zuiva. Estás cansada? Não, vamos ver. Pronto. Agora vamos tentar descobrir onde é que está o côncavo. Vou fechar o olho, é isso? Sim. Vou fechar aqui o meu olho. Ai, isto vai ficar tão lindo. Pronto. Esfumar, esfumar. Sabem que o segredo de qualquer maquilhagem de olhos é esfumar, já sabem. Eu não sei como é que vais querer que eu te faça a oelay. Também não sei. Que linda que estou a ficar. Uau. É uma maquilhagem arrojada. Considerem que é uma maquilhagem arrojada. Porque hoje é domingo. Ai, o senhor, como é que está? Hoje é domingo. Hoje é domingo. E, portanto, a pessoa vai abusar um pouco mais porque pode. Esse é o eyeliner, sim. O meu eyeliner favorito, que é o da NYX, é o Epic Ink Liner. É muito linda em caneta. É muito fácil de usar. Eu gosto muito desse eyeliner, Vera. Só para que sabes. Ele é muito fácil de usar, portanto... Dá-nos de lábias. E tenho o olho fechado. Eu estou a esperar estar pelo canto, posso? Não podes. Mas eu não me acerto. Então pronto, faz mais ou menos. Mas se tu a esperar mesmo pelo canto, não te safras. Pois não. Um eyeliner gatinho. É preciso muita concentração fazer o eyeliner. E vão ficar os dois e meio, vais ver. No ponto. Junto à linha das bastanas superiores. E assim um risquinho para fora, gatinho. Unir tudo. E agora este com a mão esquerda. Unir tudo, fica lindo. É porque eu gosto de me pôr no lábio. A sério? É, mas já sai. Qual o segredo? Um bom eyeliner, Vera? É treino. Treino? Eu acho. Tu já tens muito treino, ou não? Mais ou menos. Vamos ver como é que isto vai sair. Olha, se sair bom aqui, quer dizer que tenho muito treino. Porque com a mão esquerda, isso é meio direito. Se isto sair mais ou menos, o risco não está a sair muito. A sair macaca, mas... Uau! Eu não faço ideia do que está assim. Tu não o vejo ali para qualquer época, não? E tu o vejo? Eu vejo qualquer coisa. Já estou a ver que está uma merda. Tens de meter um pinto. Mas merda pode-se dizer, não? Não se pode, porque agora eu estou direto muito na criança. Ou é o quê? Por dizer merda? Pois não. Não é assim, há certas palavrões que eu entendo agora, merda. Eles não percebem, eles lá não percebem merda. Lá nos Estados Unidos. Pois sim, eu faço sempre as sobrancelhas. Portanto, tens de ver como fazer as sobrancelhas. Sim, é mesmo isso. Preencher umas sobrancelhas. Ai, mas isto vai ser um pouco bonito. Muito bem. É que aqui eu já não consigo olhar de canto. Ora bem, preencher a sobrancelha. Eu gosto muito deste lápis de sobrancelha, que é o da Etude House. Ai, tem que comprar também. Ele é muito bom e é baratinho. Portanto, bom e barato é o que interessa. Né? Pronto, e assim fico. Tá bom. Tá linda, minha sobrancelha preenchida, fico logo outra. Agora preciso da máscara que está nesta mãe, ainda não puseste. Quem disse berenice, uma máscara de voluma. Ai, vou furar um olho. Vamos lá, então. Movimentos de zig-zag. Olha, maravilha. Estás a aplicar melhor isto do que outras coisas. Vais ficar com tudo. Tudo junto vai ficar um must. Olha. Uma profissional aqui. Toda a gente me vai contratar para fazer estas maquilhagens. Ai, sem ver. Sabes porquê? Porque eu consigo ver um bocadinho das festas. Não devias estar a fazer batota. Isto não é batota. Eu estou a sentir, está tudo mal. Não espreites. Vá, já está? Já. Pronto, o que é que falta agora? Agora eu quero um contorno. Um contorno para assinar. Fazes com este? Fazes com este, sim. Olha, é muito bom, mas também tem em pó. Podes pôr em creme. Também é em pó. Não queres esse. Olha, em pó é aquela embalagem preta ali. Debaixo das coisas da color pop. Vai pôr em pó, porque se for em creme, é ainda pior. Da Elf. Temos um aqui, ó, vira aqui para o pessoal ver. Temos aqui um bronzer e um blush. Vamos selecionar agora aqui um pincel. Vamos ter um contorno com o produto. Exato, exato. Não tires o excesso, Vera. Vá, siga. Não tiro? Não tiro, não. Estava a ser inónica, mas tudo bem. Ah, está bem. Mas agora já está, está o estrago perfeito. Olha, um contorno. Vamos aqui ao outro lado. Deixa-me ver aqui pelo espelho. Ai, nossa. Ok. Ser maquilhadora tem que ser a liga-fogo. Será que aqueles que para ir ao tirar o curso passam por a tua face? Deviam. 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 Se fizessem bem assim a maquilhagem, As escolas de maquilhagem sugestavam passar por este desafio. Por este, pô, ninguém tirava o curso. Nossa. Agora, quero um iluminador. Queres um iluminador? Vamos já alcançar o iluminador. Ah, temos aqui o iluminador da Catrice também. Gosto muitas das coisas da Catrice. E temos este aqui, que é um rosinha claro. Eu adoro este iluminador. Muito bem. Aqui, no topo da maçã do rosto. Estão a ver este brilho? Olhem. Agora, vamos ao batom. Vamos finalizar com o batom. Olha, vês, foi um instante, oh Vera. Vês? Foi um instantinho. Vês, tens de me contratar todos os dias de manhã para tomar calhar para depois trabalhar. Que maravilha. Que maravilha. Um batomzinho que eu adoro, é o da Gerardo Cosmetics, é o Skinny Deal. Agora acho melhor... Fechar a boca. Eu acho que esta parte vai ser a pior. Não, não viste o resto. Eu nem sei se estou... Vou cagar os dedos, mas... Eu acho que vou ter por fora. Continua. Continua. Acho que acho que um deles é pintado. Nem sou um tom. Não fizeste os dedos no batom. Assim, eu pinto o lábio de baixo e tu fazes assim aquela coisa. Estou a fazer, olha. Má, má, má. Pronto. Eu quero procurar. Está lá. Fizeste o meu dedo no dente. Uau. Então estás com o meu cabelo. Pronto, já está. Fecha a boca. E agora o problema é que eu vou-te explicar. Espere comigo. É que eu vou-te explicar. Como o batom não é curto, é comprido. Já está? Já está? Estou a chorar. Já está? Já está bom. Pronto. Acabou. Está? Está bom? Não falta mais nada? Agora, vamos, vamos, se vocês tiverem interesse em recriar esta maquilhagem com os produtos que eu usei, vão estar listados lá em baixo na caixa de informações. Estejam à vontade e sigam esta dica. Isto pode ser uma dica de maquilhagem, de sugestão de maquilhagem, sei lá, para um encontro romântico. Olha, um primeiro encontro. O que é que achas, Vena? Acho bem. Para um primeiro encontro, não é? Para que eu tenha uma boa impressão. Muito interessante. Eu acho que não há nada melhor que uma maquilhagem assim, não é verdade? Assim natural, linda. Natural, artística. E há, eu acho que sim. Vou filmar a tua reação. Vais passar agora aqui para o meu lado, passa para o meu lado. Ainda não vou olhar para ti. Ai, até estou a chorar. Não vou olhar para ti ainda. Estás pronta? Estou. Eu sei que o batom está horrível. Vejam só. Que belo serviço. Estou contratada. O que é que achas que se sufou nesta maquilhagem? Estou de nada. Não, mas não. A base não está muito mal. Pois, a base não está muito mal, não. E aqui fica o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que se tenham divertido. Nós divertimos. Ia, ia, super engraçada. E agora estou com medo de passar para a tua maquilhagem. Mas eu vou tentar fazer melhor. Agora quero ver. Estava a usar comigo. Bela figura. E espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, de subscrever, de ativar as notificações e de passar na página da Vera, ok? Facebook.com barra verainz, é não é? Verainz. Mas o link direto vai estar lá em baixo. E não se esqueçam de passar por lá para ver como é que a Vera ficou. E é tudo por hoje. Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!